Música O estado da arte de hoje passa o texto e entra em cena. Já está na hora de pegar o voo com destino ao Festival de Teatro de Curitiba. Depois da edição especial de 30 anos, que voltou contudo após a pandemia neste mês de abril, nós vamos entender um pouco mais do que fez o Festival de Teatro de Curitiba o maior evento de artes cênicas da América Latina. Música E como nada na vida acontece por acaso, dá pra dizer que o Festival de Teatro encontrou aqui em Curitiba um porto seguro para levantar grandes voos. Música E justamente para sobrevoar pela imensidão de uma das maiores celebrações do teatro nos últimos tempos, é que contamos com a ajuda da professora da UFPR, Marta Moraes da Costa, pesquisadora da área de letras, que sabe tudo sobre dramaturgia e a história do teatro brasileiro. Contamos também com a inestimável contribuição da Sílvia Monteiro, atriz, diretora e produtora teatral, que atualmente coordena o curso de teatro da PUC Paraná. Elas vão nos guiar pela incrível história que o teatro entrega para Curitiba e de como o festival é uma parte fundamental dela. Eu diria que o Festival de Teatro é um dos momentos importantes, um dos ápices da história do teatro em Curitiba, mas não é o único. E essa história começa ainda no século XIX e não começa nem em Curitiba, começa em Paranaguá, em Antonina e depois sobe a serra com a estrada de ferro, em que as companhias podiam, viajando de trem, vir até Curitiba. E muitas dessas companhias vinham ao Paraná, também dentro de um roteiro maior, que era um roteiro que, vindo da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, ia com destino a Buenos Aires. Então, nessa passagem, eles paravam no porto de Paranaguá, tomavam o trem e vinham para Curitiba. Então, a gente vai ter registros lá de 1800 e pipoquinha, de já peças que aconteciam, peças que aconteciam na rua, coisas que já se estabeleciam na cidade, mesmo com o nosso clima. E daí, no começo do século XX, já começam grandes movimentos, teatros de grupo. Quando surgiu no Teatro Guaíra, o Teatro de Comédia do Paraná, no começo dos anos 60, foi assim, e eu vivia esse período, foi um esplendor do teatro na cidade. Porque veio o Grupo dos Sete, veio o Fernando da Montenegro, primeiro, depois veio o Paulo Goulart, a Nesete Bruno, Cláudio Correia e Castro. Esses artistas encabeçaram elencos com atores paranaenses que foram se revelando à medida em que as peças se sucediam. E surgiam os grupos, e surgia uma ideia, e surgia um autor, e se discutiam os grandes clássicos da dramaturgia universal. Bem, já deu para perceber que o teatro em Curitiba ajudou a dar asas para que um grande festival pudesse prosperar por aqui. Segundo estimativas do próprio evento, ao longo dessas três décadas, mais de 30 mil espetáculos e 42 mil artistas trouxeram a magia do teatro para mais de 3 milhões de espectadores. Agora, colocando os números de lado, esse caldo de cultura, também alimentado pelo festival de teatro, é de fundamental importância para qualificar a cena artística. Daqui, brotam dramaturgias, atrizes, atores e técnicos para a vida toda. Senhoras e senhores, eu venho aqui hoje para apresentar uma nova proposta de trabalho aos jovens que querem ingressar na carreira do teatro. Então, eu acho que o festival, entre outras coisas, ele mostra, vou falar bem na dimensão de professora e de formadora de jovens profissionais das artes cênicas, o tamanho que é o nosso mercado de trabalho, o tamanho, quantos profissionais. Então, tem todas as áreas do design cênico, da dramaturgia, da encenação, toda a parte de produção, de mídia, tudo que envolve você ser do ramo do teatro hoje. O que eu observo é que hoje, nos anos 70, eu ouvi dizer que não havia em Curitiba atores para interpretar Bertolt Brecht, porque precisava cantar e dançar. Não havia em Curitiba atores curitibanos ou paranaenses, ou vindos de outras regiões e morando em Curitiba, que pudessem cantar e dançar. Você não pode mais dizer isso hoje. A formação do ator hoje é tão mais completa. Os recursos que ele tem para aprender, para se tornar cada vez melhor na sua profissão, são bem mais rápidos, bem mais fáceis do que eram nos anos 60, nos anos 70. O Festival de Teatro de Curitiba, que teve a sua primeira edição em 1992, a partir da visão de cinco visionários, que uniram a vontade de fomentar o teatro com o espírito empreendedor. A economia criativa alçava um voo permanente e duradouro. Então a gente tem níveis de festival amador, desde o começo da nossa história, os festivais dos cursos de teatro, desde que eu me entendo por gente. E é uma oportunidade em que a cidade pensa que existe uma coisa chamada teatro. O fato dele existir é uma função, inclusive, de mexer com cabeças, de mexer com conhecimentos, de fazer com que a mesa do bar, de repente, deixe de lado um pouco o futebol ou qualquer outro assunto e fale de teatro. Então é um mérito enorme. Então é claro, quando vêm esses empreendedores com esse olhar profissionalizante da coisa, com essa noção de mercado, de super evento, de super promoção, eles pegam um terreno super fértil e entendem uma coisa. A grande sacada deles é que eles entendem, isso também pode ser um grande negócio turístico, econômico, cultural. Então eu acho que uma das coisas que o festival faz é que ele cria essa marca. A edição do festival deste ano contou também com musicais e exposições fotográficas, além do tradicional formato da mostra oficial, que homenageou a antiga curadora Rússia Camargo, falecida em 2020 devido a um acidente vascular cerebral. E bem ao lado de grandes nomes e produções, as mostras paralelas apostaram nos grupos locais que fizeram do festival de teatro uma realidade em diversos cantos da cidade. Quando eles começaram a fazer essas mostras paralelas, mas paralelas no sentido de que elas têm que acontecer junto, não que elas estão à parte, mas tanto que nos últimos anos, grandes destaques do festival acontecem nas mostras paralelas. São grandes destaques. Então eles começam a dar conta dessa realidade, que esse grupo tem 20 anos de história, tem 30 anos de história, tem produção, tem dramaturgia. Então quando eles começam a abrir mostras, eles mostram a produção de um grupo e não ele é um convidado com um espetáculo extemporâneo que lá aconteceu por acaso. A mostra paralela é um amadurecimento desses primeiros anos do festival. Esse trabalho, e é um trabalho gigantesco, gigantesco de coordenar, de gerenciar, de fazer funcionar bem, principalmente essa abertura que o festival adquiriu nesses últimos anos, gerenciar essa diversidade, esse número enorme. Então acho que os 30 anos podiam ser 29, podiam ser 28, mesmo assim eles seriam extremamente importantes, eles marcam a história do teatro sem dúvida. Já marcaram e espero que continuem marcando durante muito tempo, mas não é. Então tudo bem, tem uma amostra oficial, que é bacana, porque você precisa ver os top de linha, o bacano que o grande centro está dizendo que é bonito, o espetáculo que conseguiu, por seus méritos e suas influências, captar muito recurso. Então eles vão ver grandes produções, muito caras, com muita tecnologia, e vão ver o rasteiro ali também, a realidade do chão do cara que vai fazer teatro no sangue. Eu acho que esse olhar para a gente que forma futuros profissionais é uma das coisas mais bacanas que o festival tem, essa diversidade não só de linguagens, mas de realidades econômicas, de realidades do exercício e da profissão. Depois da nossa viagem, fica cada vez mais claro que o teatro é de todo dia, a qualquer hora. Não importa a sala, na rua ou na mesa do bar, o teatro faz da vida a sua fonte infinita de possibilidades, e o festival talvez seja um dos melhores exemplos disso, um lugar para se reencontrar com as pessoas. O teatro tem uma história, se pegar, por exemplo, a Idade Média, você tem representação na praça, você tem representação na entrada da igreja, você tem representação dentro da igreja, fora edifícios, palcos específicos, em casas de nobres, mas a diversidade de espaços faz com que o teatro não seja exclusivamente um prédio que se intitula teatro ou auditório ou qualquer outro nome que se dê a um teatro, um prédio teatral. E o festival mostra para as pessoas que é isso, que é isso, cheio das tecnologias e tem que ter mais... É o encontro. O festival é o lugar de se encontrar. E ele cumpre isso de uma maneira muito legal. E vocês, o que acharam do nosso voo rasante pelo maior festival de artes cênicas da América Latina? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado do Arte vai ficando por aqui. E até a próxima! O Estado do Arte vai ficando por aqui.